O livro A Vida Intelectual é um guia clássico para aqueles que desejam se dedicar ao estudo, à reflexão profunda. Certe Langues, o autor desse livro aqui, foi um filósofo, um teólogo francês e ele enfatiza que há uma grande importância a ser dada à disciplina, à ordem e à dedicação. Isso para quem busca conhecimento, para quem busca a verdade e o bem, que são praticamente sinônimos que você vai entender aqui hoje. Ele oferece para a gente conselhos práticos sobre como organizar a nossa vida cotidiana para que assim possa favorecer o trabalho intelectual, além de discutir a importância da saúde física, do silêncio, da contemplação, para que a gente tenha uma boa vida intelectual. Entre os principais tópicos abordados no livro, eu destaco aqui pelo menos cinco. A disciplina pessoal, Certe Langues insiste que uma vida intelectual frutífera requer disciplina rigorosa, incluindo a gestão do nosso tempo e a organização do nosso espaço de trabalho. O segundo ponto importante desse livro é sobre a importância do silêncio. O silêncio é visto como fundamental para a reflexão, para o estudo e só assim a gente consegue ter uma boa concentração e uma meditação profunda sobre o aspecto estudado. O terceiro ponto é que a saúde física é um suporte para a atividade intelectual. A obra sugere que a saúde física, o bem-estar, são essenciais para sustentar o esforço mental por longo prazo e não só por um momento. O quarto ponto importante aqui dessa obra é que a escolha dos estudos e a especialização deve ter clareza. Certe Langues aconselha sobre a importância de escolher um campo de estudo com cuidado e se dedicar profundamente a esse campo de especialização, a esse campo de estudo. E o quinto elemento, o quinto ponto importante do livro é que a vida moral e espiritual está condensada para quem busca o desenvolvimento da vida intelectual. Ele destaca que entre esses dois elementos, vida moral e vida espiritual, há uma grande conexão e que durante o livro pode ser visto em praticamente todos os capítulos, que existe uma verdade e essa verdade deve estar alinhada com esses princípios morais e espirituais. Então bora lá explorar todos os pormenores, capítulo por capítulo, dessa obra que você vai gostar aqui dentro do nosso clube de leitura. Acesse o conteúdo complementar que está disponível junto a esse vídeo, assim você vai ter uma possibilidade de elevar os seus conhecimentos a partir do que eu estou falando aqui também. Meu nome é Daniel Coriolano, seja bem-vindo aqui a mais um encontro. Acesse o conteúdo complementar que está disponível.